Então agora nós vamos ver algumas características do ambiente dessas pessoas, algumas características familiares que também ajudaram na constituição da genialidade desses sujeitos. Veram só, o Beethoven, o avô dele era músico, o pai dele era músico, ele começou a estudar música antes dos 5 anos. Uma coisa que fica difícil de equiparar com esses gêneros um pouco mais antigos, de 200, 300 anos atrás, é o fato de que eles não precisavam frequentar a escola tal como nós frequentamos hoje. Então é sabido que quando a pessoa, quando a criança ou jovem tem alguma dessas habilidades e ele quer desenvolver essas habilidades dele ao máximo, a escola compete com essa habilidade. Então é muito comum a gente ver jogadores de futebol, a gente associa geralmente jogadores de futebol com pessoas de baixa escolaridade, porque abandonaram a escola muito cedo, mas conseguiram desenvolver essa habilidade do futebol, tiveram sucesso no futebol e não tiveram a escola competindo com o treino e com o desenvolvimento dessa habilidade. Então é o caso, por exemplo, de Beethoven e de outros músicos que nós vamos ver agora. Então olha só, o avô ajudou na sua formação, o pai ajudou na sua formação, começou a sua formação muito cedo e não tinha a escola para competir com o seu estudo de piano, o seu estudo musical. A situação é parecida com o Mozart. No caso de Mozart, ele tinha um pai que também era músico, o pai dele tinha talento, era um músico talentoso, mas era um músico sem sucesso. Então o pai dele se dedicou a ensinar a filha mais velha a tocar vários instrumentos e aprender a música como tal. Aí Mozart, tendo o pai como tutor e a irmã mais velha, que também o ajudava nas primeiras lições, ele tinha, digamos assim, dois mestres para ensiná-lo. E a questão de você ter um irmão mais velho é que geralmente o irmão mais velho ensina brincando. Então a troca entre o irmão mais novo e o irmão mais velho geralmente é uma troca lúdica. Então temos essa situação de Mozart, temos essa situação do Mozart, que tem não só o pai como tutor, como treinador, como técnico, como professor, mas temos também a irmã mais velha de Mozart ajudando-o a aprender música. Muito bem, temos a mesma situação, sem escola como temos hoje. Ele não precisava ir para a escola como nós vamos para a escola hoje. Então o aprendizado musical não compete com as obrigações escolares. Bah! A situação também é muito parecida, só que no caso de Bah nós temos várias gerações de músicos. Nós temos um irmão mais velho que praticamente o adotou e cuidava dele, cuidava da formação musical dele. Ele também começou a estudar música antes dos oito anos. A mesma coisa, olha só, sem a escola como temos hoje. Veja, eu não estou defendendo que nós não precisamos ir para a escola, não é nada disso. Pelo amor de Deus, a escola é uma conquista da humanidade e nós precisamos ir para a escola. E quanto mais pessoas puderem ir para a escola e ficar mais tempo na escola, melhor, excelente. O que eu estou apontando aqui é que nesses casos, a escola não nos ajuda a desenvolver uma expertise mais especificamente. Não nos ajuda a desenvolver uma habilidade que seja uma habilidade querida por nós. Mesmo porque a escola é obrigada a cumprir um currículo que é um currículo do governo, que é um currículo oficial. Então são problemas cuja complexidade está fora aqui do nosso alcance. No caso do Einstein, seu pai também era engenheiro. Ele tinha um tio que começou a ensinar geometria para ele quando ele tinha apenas sete anos. Ele tem uma história, conta uma história, ele conta uma história sobre quando o tio dele ensinou para ele o Teorema de Pitágoras, quando ele tinha sete anos, e aquilo deixou muito impressionado. Ele também tinha aulas de júri no com a sua mãe. Nesse caso, ele frequentava a escola. Parece que não era um bom aluno, mas ele frequentava a escola. Então, é isso. Ele também teve uma formação precoce em casa já, que o ajudou no seu gosto pela matemática e depois pela física teórica. Esse caso é muito interessante. É o Paco de Lucia, tocador de guitarra flamenca, ou de violão flamenco. O pai dele tocava a guitarra flamenca. O irmão mais velho estava sendo ensinado pelo pai. Então ele mesmo conta isso. Isso está gravado. Ele assistia o pai dando uma aula para o irmão mais velho, e o irmão mais velho não conseguia fazer o exercício que o pai estava exigindo dele. E aí ele, pequenininho, com sete anos, falou que isso é fácil. Isso é fácil de fazer. Aí o pai foi até meio grosso. A expressão que ele usa no depoimento dele é essa. Ningo de merda! O que você sabe? Alguma coisa assim. Xingou o menino, né? Então pega e toca. Um V. Aí o Paco pegou o violão, com sete anos, e fez exatamente aquilo que o pai dele queria que o irmão mais velho fizesse, e o irmão mais velho não fez. Então, no caso do Paco, o Paco morreu agora, em 2014, com 66 anos. Ele ia para a escola. Ele ia para a escola. E quando ele fez dez anos, o pai dele chegou para ele e falou assim, olha, você já sabe fazer a conta de somar, já sabe fazer a conta de subtrair, sua mãe sabe multiplicar e dividir. Então você não precisa mais ir para a escola. Você pode ficar só em casa tocando o violão. E aí ele conta que ele ficava no quarto dele tocando o violão o dia inteiro. E tornou-se um mago do violão flamenco. Aqui temos também a Ana Vidovich. Ela também tinha o irmão mais velho, que ajudava no treino e começou muito cedo. Então, vou mostrar todos esses exemplos aqui para vocês, para mostrar, para tentar mostrar que não se trata só de talento, mas nós conseguimos perceber algumas constantes. Veja, não é que para você ser um gênio você tem que ter um irmão mais velho, mas o irmão mais velho ajuda na preparação do mais novo. Então, às vezes, o pai, a mãe, os professores são mais ocupados, não podem se dedicar tanto tempo à formação da criança mais nova. Então, o irmão mais velho faz isso. O irmão mais velho vai ajudando, vai dando pequenos passos para o irmão mais novo desenvolver a sua expertise. Então, acaba que muitas vezes o mais novo tem mais resultados que o mais velho. Aqui temos um outro caso de um jogador de futebol, que também tinha o irmão mais velho e entrou na escolinha de futebol muito cedo. No caso do Michael Phelps, ele tinha duas irmãs mais velhas que também eram nadadoras, e nadadoras de alto nível. Ele caiu na piscina, começou a aprender a nadar junto com as irmãs com 7 anos. E, obviamente, as irmãs também o ajudavam a desenvolver as suas habilidades. Pois bem, temos aqui um caso de um jogador de futebol, o Pelé, que o pai jogava futebol. Ele era o irmão mais velho. Então, quis colocar uma exceção aqui, para não ficar parecendo que o irmão mais... Para não ficar parecendo que você só vai ser um gênio, ou que só o seu filho mais novo vai ser um gênio. Mas, é importante notar essas questões. E quem notou isso não fui eu. Quem notou isso e quem percebeu isso foram os estudiosos da expertise, no caso, mais especificamente, do Benjamin Brum. Então, vejam só. Há condições externas. Um ambiente externo com características comuns que facilitam a aprendizagem. Então, partindo desses personagens que eu mostrei para vocês, partindo desses experts que eu mostrei para vocês, a gente pode perceber que o incentivo familiar é importante, que a presença de um irmão mais velho, ajudando o irmão mais novo também, pode ser importante, pode ajudar bastante. Que um equilíbrio com a atividade escolar também pode ser importante. No caso aqui, vários deles deixaram a escola. Não estou falando para ninguém deixar a escola, pelo amor de Deus. Mas, trata-se de a gente perceber que se você quer desenvolver uma expertise de forma extraordinária, de forma excepcional, no limite do seu potencial, no limite máximo do seu potencial, você vai ter que equilibrar isso com a escola, no sentido de perceber que a escola talvez possa prejudicar a sua formação. Então, da mesma forma como dois corpos, muitas vezes, da mesma forma como dois corpos não cabem no mesmo espaço, ao mesmo tempo, muitas vezes as exigências escolares podem comprometer o desenvolvimento de uma determinada expertise. Esse caso aqui é o caso do Lázulo Polgar com as suas filhas. Então, essa é a Clara e o Lázulo, o casal. Então, a história que ele conta é mais ou menos assim. A lenda diz isso. Que ele teria dito para a Clara, para a sua esposa, que ele casaria com ela se ele permitisse que os seus filhos fossem filhos prodígios, que ele queria formar os filhos de modo que eles se tornassem gênios. Então, ele teve três meninas e as três meninas se tornaram gênios do xadrez. Porque ele tinha justamente essa tese de que prodígios, que gênios, são criados. Então, você tem a Susan Polgar, vocês vão ver um pequeno filme da Susan Polgar aqui no YouTube, acho que no Netdeal. A Sofia Polgar, as duas foram... A Susan Polgar foi a primeira mulher grande-mestra. Depois, a Sofia Polgar foi grande-mestra também. E, finalmente, temos a Judite Polgar, que é a mais nova e que foi a que teve mais resultados no xadrez. Justamente porque teve a possibilidade de treinar com as suas duas irmãs mais velhas. A Susan treinou com o pai e com os treinadores dela. A Sofia treinou com os pais e com a irmã mais velha. E a Judite pôde treinar com todo mundo e as duas irmãs mais velhas. Então, ela se tornou grande-mestra aos 15 anos e com 17 anos ela ganhou do Kasparov. Nada mais extraordinário do que isso. E aqui, ela foi educada em casa. Os pais dela eram professores e ela foi educada em casa, não foi pra escola. Aqui estamos vendo o momento em que ela ganha do Kasparov. Inclusive, existe até uma... Tem até uma história gravada, inclusive, que o Kasparov cometeu uma irregularidade em um dos jogos com ela e chegou a pegar um cavalo, movimentou o cavalo pra frente, soltou o cavalo, que não pode, né? Depois pegou o cavalo e pôs numa outra posição. Mas isso são lendas do xadrez. Então, a Judite Pogar ganhou de vários campeões mundiais, incluindo o Karpov e o Kasparov. Então, foi campeã mundial várias vezes, campeã olímpica. Então, ela e as irmãs dela foram simplesmente assim um caso extraordinário e um caso extraordinário que não implicava talento. Porque o pai dela, a Judite Pogar, num vídeo que eu vou mostrar pra vocês na próxima tela, ela fala assim, meus pais decidiram que eu seria um gênio antes de eu nascer. Aqui. Antes que eu nascesse, meus pais decidiram que eu seria um gênio. Então, tem esse vídeo aqui, nesse endereço, você pode assistir. Aqui você tem a história do... Aqui você tem a história da... A história da Judite. E aqui em cima, você tem um caso da Susan Pogar, que eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. Tá? Daqui a pouco. Então, se por um acaso houver algum tipo de prova que exista de fato um talento de natureza genética, esse talento, ele precisa ser nutrido, mesmo assim. Ele tem que ser nutrido, ele tem que ser cuidado. Senão, se ele não for nutrido, ele será perdido. É aquela história do use ou perca. Se você não usa a sua habilidade, se você não treina a sua habilidade, você vai perdê-la. Então, se o talento não for genético, e é nisso que eu acredito, é nisso que esses estudiosos da expertise acreditam, que o talento não é genético. Então, se o talento não for genético, ele pode ser criado, nutrido, desenvolvido de forma deliberada, consciente e intencional. A possibilidade de um desenvolvimento metódico indica que é possível desenvolver habilidades extraordinárias a partir de um método. Então, a minha ideia aqui, na verdade, é mais modesta. Eu não quero abrir uma escola de gênios. A ideia não é essa. O que eu quero é simplesmente mostrar que nós podemos melhorar o desempenho de nossos filhos, de nossos alunos, e ajudá-los a alcançar um pouco mais do seu potencial, ou, quem sabe, até mesmo inspirá-los para levá-los ao máximo de suas potencialidades. Ok? E também, aqui faltou falar, mas também desenvolver as nossas próprias habilidades. Portanto, em primeiro lugar, é necessário, de alguma forma, melhorar a nossa escola. Seria muito bom que as nossas escolas soubessem dessas coisas elementares que eu ainda vou mostrar aqui, porque ainda não cheguei no núcleo mesmo da nossa apresentação. Então, a ideia é essa. Podemos melhorar as nossas próprias habilidades. Então, vamos lá. Como, como dar tração, ritmo, aceleração e duração? São coisas diferentes. Dar tração é sair da inércia. Ritmo é ter permanência no seu jeito de estudar. Ter regularidade. Aceleração. Como dar um ritmo um pouco mais acelerado para a sua aprendizagem? Então, muitas vezes, muitas pessoas falam de aprendizagem acelerada. E muitas vezes, isso, na verdade, é uma espécie de charlatanismo ou picaretagem. Aprendizagem acelerada, o que é? Aprendizagem acelerada é a aprendizagem correta. Quanto mais corretamente você estuda, de forma mais acelerada você aprende. Quanto mais errado você estuda, mais agarrada, mais travada é a sua aprendizagem. Então, não existe um jeito de turbinar um remédio mágico, uma fórmula mágica, dar três pulinhos, duas cambalhotas e começar a estudar que você vai aprender de uma forma acelerada. Não, não existe isso. O que existe é o jeito certo de estudar. À medida que você for acumulando tempos de estudo do jeito correto, você vai acumulando conteúdo, você vai acumulando aprendizagem e quanto mais você sabe de um assunto, mais fácil você aprende aquilo que diz respeito ao próprio assunto. Eu, por exemplo, eu não tenho condições de fazer um arremesso de três pontos do meio de campo do basquetebol, da quadra de basquetebol. Muita gente consegue. Então, eu, para chegar lá, eu teria que primeiro começar a treinar os meus arremessos na cesta, mais perto da cesta, depois me afastar um pouco, treinar. Quanto mais assertividade, quanto mais capacidade eu tiver de acertar os meus arremessos próximos, meus arremessos de perto da cesta, mais fácil depois eu vou conseguir acertar quanto mais distante eu tiver. Eu não vou começar a treinar arremesso de arremesso na cesta de basquete no meio de campo. Percebe? Então, toda aprendizagem é cumulativa. E quanto mais você acumula a respeito de um determinado assunto, mais essa aprendizagem vai ficando facilitada também. E depois a duração. Então, tração, ritmo, aceleração e duração. Se você estuda do jeito certo, o que você aprendeu vai se consolidar de uma forma mais segura, mais confiável e mais permanente no seu cérebro. Você vai conseguir criar conexões mais sólidas que vão permitir que o trânsito das informações no seu cérebro seja até mesmo um trânsito mais veloz, mais rápido. Então é isso. Tem um foguetinho aí para ilustrar tudo isso. Da tração, do ritmo, da aceleração e da duração. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos trabalhar exatamente com aquilo que faz com que os experts se tornem o destaque, o destaque mundial naquilo que eles fazem. Tá bom? Então vamos ver exatamente quais são as práticas predominantes na vida dessas pessoas que conseguem desenvolver uma habilidade no nível máximo da performance possível. Tá bom? Então vamos lá. Vejam, nós não estamos falando aqui de educação. Eu visquei educação aqui, né? Porque educação é um processo muito mais amplo de aprendizagem. Aqui nós estamos única e exclusivamente trabalhando com o aspecto do desenvolvimento de uma habilidade qualquer no seu nível mais elevado de performance. Essa habilidade pode ser habilidade matemática, pode ser uma habilidade musical, pode ser uma habilidade linguística, pode ser uma habilidade científica, pode ser uma habilidade esportiva, pode ser uma habilidade, por exemplo, quando fala artística, pode ser pintura, pode ser música, enfim, pode ser uma... pode ser tudo aquilo que o homem é capaz de fazer num nível de expertise, num nível de performance elevadíssimo, que faz com que ele se torne um atleta olímpico, que faz com que ele se torne um músico reconhecido internacionalmente, que faz com que ele seja um artista reconhecido internacionalmente, um cientista, um prêmio Nobel, qualquer coisa assim, tá? Então isso não é pouco. Muito bem, a primeira característica relevante, e isso aqui eu sempre falo, sempre falo, porque isso aqui é básico pra todo e qualquer processo de aprendizagem, tá? Isso aqui é básico pra todo e qualquer processo de aprendizagem, e não deixa de ser absolutamente importante, aliás, é mais importante que tudo para aqueles que são considerados experts, que é a presença de um projeto de vida, ou seja, um projeto de vida é aquilo que faz com que a aprendizagem do sujeito se torne uma aprendizagem significativa, uma prática significativa. O que é uma prática significativa? É você fazer alguma coisa que tem sentido pra você. Nós temos essa experiência de fazer alguma coisa que não faz sentido pra nós. Era muito comum quando na escola nós falávamos assim, ah, pra que que eu vou aprender isso? Pra que que serve isso? Bom, lá na escola, lá atrás, lá no ensino fundamental, no ensino médio, pode ser que de fato alguma coisa nem fizesse muito sentido, mas de qualquer forma a gente precisaria daquele conteúdo pra passar no vestibular, pra passar numa faculdade boa, esse tipo de coisa. E parte daquilo que nós aprendemos certamente seria importante pra nossa escolha de vida profissional. Se o cara quer fazer física, é óbvio que a matemática, a física, a química, talvez fosse importante pra aquele que quer fazer física, ou medicina, por exemplo, e talvez isso não fosse tão importante pra quem quisesse fazer letras ou filosofia, mas lá, quando nós estamos lá atrás, quase que na nossa infância, na nossa adolescência, ou na nossa, enfim, na nossa adolescência, é difícil um pouco a gente saber exatamente o que é que vai servir pra nós, na nossa futura profissão, porque nós muitas vezes nem temos isso muito bem definido pra nós. mas há pessoas que conseguem ter um projeto de vida mais definido, tá bem? Um projeto que de alguma forma já orienta a sua aprendizagem. A questão é que muitas vezes a pessoa passa pelos seus 18 anos, pelos seus 25, pelos 30, 40, 50, e nunca teve um projeto de vida, né? Que nem aquela música do Polo e da Viola, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Temos várias músicas com o tema mais ou menos assim, né? Ou tem aquela outra música, tem aquela outra música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar por aí, alguma coisa assim. Tem muita gente que não tá pro acaso, não, tem muita gente que quer um projeto de vida, que quer uma orientação pra própria vida. Então, como que funciona essa história do projeto de vida? A prática significativa, portanto, ela está associada com o projeto de vida. Por quê? Porque a atividade fica mais gratificante. Então, se você tem um projeto de ser um atleta olímpico, um nadador, olímpico, se você quer ser bom em alguma expertise, em alguma área, se você tem muito interesse por xadrez, se você já quer ser médico desde muito cedo, se você já quer ser advogado, né? Então, isso vai fazendo com que a sua tarefa, o seu treino, a sua preparação pra esse seu futuro profissional seja muito mais gratificante. E quanto mais gratificante é, quanto mais sentido é esse, quanto mais gratificante é a atividade de preparação pra alcançar esse objetivo, mais fácil você aprende, mais fácil você faz associações. Então, vamos ver aqui. Ó, nosso foguetinho. Muito bem. Então, olha só, tem um quebra-cabeça aqui dificílimo, né? Um quebra-cabeça com quatro peças. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas o importante, já vou antecipar aqui, o nosso quebra-cabeça aqui, o nosso projeto de vida tem quatro peças só. Só quatro peças. Então, um quebra-cabeça fácil de ser montado e muito importante. Então, o projeto de vida que torna a nossa prática significativa, ele melhora a motivação. Por quê? Porque explicita as razões do seu próprio projeto e com isso facilita a própria aprendizagem. O projeto de vida é uma estrutura de suporte muito importante pro controle e manutenção da sua motivação. porque se você não tem um projeto de vida, não tem um norte, você fica, muitas vezes, desmotivado. E a motivação, ela não é algo permanente. Ela não é algo assim, sempre que se mantém sempre no mesmo nível. Não. A motivação, ela é algo flutuante. Às vezes, você tá bem, às vezes, você não tá bem, às vezes, você tá mais motivado, às vezes, você tá pouco motivado, às vezes, você está completamente desmotivado, desanimado. Então, se você não tem um projeto de vida, você não sabe pra onde vai. e fica ao sabor do acaso, ao sabor do vento, não é? Ao sabor das ondas, ao sabor das marés. Então, quando você tem um projeto de vida, e eu vou te ajudar a fazer esse projeto de vida aqui agora, você tem uma estrutura que te dá suporte motivacional, tá? Fica mais clara a direção que você quer tomar, porque você mesmo determinou essa direção a partir do seu próprio projeto de vida. Então, a aprendizagem fica mais gratificante, você tem uma satisfação emocional mais profunda e gera mais comprometimento. E quando você tem um projeto de vida verdadeiro, que diz respeito a você mesmo, que foi elaborado por você, não é que você queira ser médico porque o seu pai é, você não quer ser advogado porque a sua família inteira é de advogados. Não, você escolheu alguma coisa porque você quer ser aquilo. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem um projeto de vida arraigado, arraigado na sua mente, arraigado na sua memória, arraigado com as suas opções de vida, com as suas emoções. E isso faz com que a aprendizagem tenha um processamento mais profundo. Então, nós falamos de um processamento profundo da aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem é sempre associativa. E se você tem algo muito bem internalizado, tem um projeto de vida muito bem internalizado, a sua aprendizagem, ela vai se processar nos níveis mais profundos em que esse projeto de vida está internalizado. Isso vai facilitar a sua aprendizagem, vai melhorar a sua memória, vai facilitar a sua apreensão de qualquer tipo de conteúdo. Tá lá o nosso foguetinho, jogando a gente pro alto. Muito bem, como eu disse, esse quebra-cabeça ele tem apenas 4 peças. Não são 4 mil peças, são só 4 peças. Atualmente, minha filha está montando um quebra-cabeça de 5 mil peças. E nós ajudamos ela todo dia a juntar uma pecinha ou outra. E 5 mil peças é muita coisa. Muitas peças iguais. E nesse nosso quebra-cabeça a gente só tem 4 peças. Bom, a gente vai ver quais são essas 4 peças. Essas 4 peças, na verdade, são 4 perguntas. Mas nós não temos 4 respostas diferentes para cada uma dessas perguntas. O mais louco é que para as 4 perguntas nós temos apenas uma única resposta. Uma única resposta para 4 perguntas. Então, vamos ver quais são essas perguntas. O que eu amo fazer? O que eu faço bem? Como eu ganho dinheiro? E como eu ajudo o mundo? Simples assim. São 4 perguntas que devem ser respondidas com uma única resposta. No meu caso, Rubens, R de Rubens aqui, para mim é fácil. Eu sou professor. Então, o que eu amo fazer? Eu amo ser professor. O que eu faço bem? Eu sou um bom professor. Como eu ajudo o mundo? Sendo professor. Sendo professor dos meus alunos. Como eu ganho dinheiro? Sendo professor. Simples assim. Então, é uma resposta, ser professor. É a única resposta para as 4 perguntas. Então, vamos supor que você fosse médico ou fosse uma médica. Então, o que eu amo fazer? Eu amo ser médico. O que eu faço bem? Eu sou um bom médico. Como eu ajudo o mundo? Sendo médico. Como eu ganho dinheiro? Sendo médico. Percebe? Então, é isso. Então, o grande problema é quando você tem as 4 perguntas com respostas diferentes. O problema é quando você tem as 4 perguntas com 4 respostas diferentes. Ou com mais de uma resposta. Duas ou três respostas diferentes. Então, por exemplo, digamos que o sujeito ele gosta de cantar. O sonho dele é ser músico. Ele canta. Mas ele foi lá e fez uma faculdade de direito. Faculdade de direito. Então, dá até para ser um bom advogado, um bom ator, talvez, mas não é esse o caso dele. Ele gosta de cantar, mas fez uma faculdade de direito. Aí ele passou num concurso público. Então, ele é servidor público, sei lá, talvez num serviço que ele nem precise da faculdade de direito. E como ele ajuda o mundo? Ah, ele talvez nem ajude o mundo. Nem ajude ninguém com o serviço dele. Percebe? Então, é um cara que não faz o que gosta, não faz bem o que gosta, ganha dinheiro fazendo uma coisa completamente diferente e não ajuda ninguém. Então, esse talvez seja o pior dos casos. Vou pegar o exemplo do médico que está aqui na frente. Ele ama ser médico, ele talvez seja um bom médico, ele ajuda as pessoas sendo médico, mas ele não consegue ganhar dinheiro sendo médico. Então, a pessoa tem uma frustração porque profissionalmente ele não consegue fazer da sua profissão o seu ganha-pão. Ou então, o contrário, vamos supor, vamos pegar o mesmo médico aqui que está mais fácil. ele é um bom médico, ele ajuda as pessoas sendo médico, ganha muito dinheiro sendo médico, mas ele odeia ser médico. Ele odeia, ele não vê a hora dele poder fazer uma outra faculdade, uma faculdade de história, uma faculdade de filosofia, completamente diferente da faculdade de medicina que ele fez. Então, isso é muito comum. O sujeito fez engenharia porque o pai queria que ele fizesse engenharia. E aí, ele não faz aquilo muito bem, não consegue ajudar ninguém e talvez nem ganhe dinheiro. Então, é o pior dos casos também. Percebe? Então, o projeto de vida, ele tem essa estrutura e não fui eu que inventei isso. Vou mostrar pra vocês aqui três paradigmas diferentes do projeto de vida. O primeiro modelo, o primeiro paradigma vem da tradição japonesa e chama-se Ikigai. Ikigai é aquilo que faz você levantar de manhã com entusiasmo e que é, no fim das contas, a reunião, é a reunião de quatro aspectos. Esses quatro aspectos são as nossas quatro perguntas, né? Aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo pelo que você é pago, aquilo que o mundo precisa. As perguntas estão colocadas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, aqui nós temos as intersecções. Aquilo que você ama misturado com aquilo em que você é bom é a sua paixão. Aquilo que você é bom misturado com aquilo, intersectado com aquilo pelo que você é pago é a sua profissão. Aquilo que você, aquilo pelo que você é pago, aquilo que o mundo precisa é a sua vocação. E aqui, aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa é a sua missão. Então, essa expressão Ikigai vem da tradição japonesa. De alguma forma, quando eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, você tem que ter um Ikigai ou um projeto de vida. É a mesma. Conjunto de circunferências aqui, esses diagramas de vem, eu acho que eles são muito inspiradores e eu, por experiência própria, tenho muita gente que foi inspirada por isso aqui, porque isso aqui abriu a cabeça de muitos jovens que estavam perdidos e não sabiam por onde ir. Então, na verdade, isso aqui é uma grande lanterna que pode orientar o seu caminho. Mas, isso aqui não veio só da tradição japonesa. nós temos um outro pesquisador que ao trabalhar com um conjunto de empresas, o Daniel Pink, ele descobriu que os profissionais mais realizados eram aqueles profissionais que tinham autonomia no seu trabalho, aqueles profissionais que tinham maestria, que eram bem remunerados e que tinham um propósito. Ora, é a mesma coisa. autonomia é você poder escolher fazer aquilo que você gosta de fazer. Maestria é fazer bem aquilo que você gosta de fazer. Ser bem remunerado é ser pago por aquilo que você gosta de fazer e por aquilo em que você é bom. E, finalmente, propósito é uma espécie de sentido altruísta por meio do qual você consegue ajudar as pessoas, ajudar o mundo, ajudar o planeta, ajudar o meio ambiente, ajudar uma causa, fazer com que o seu trabalho seja um trabalho que esteja alinhado com uma causa que melhore a vida das pessoas. Esses nomes, autonomia, maestria, propósito e remuneração, eles saíram de um livro chamado Motivação 3.0 do Daniel Pink. E a mesma coisa do Ikigai. Depois nós temos aqui um outro estudo feito por três grandes pesquisadores famosos. O Howard Gardner, que é aquele sujeito que inventou a teoria das inteligências múltiplas. O Mihaly Csik Mihaly, aquele cientista da psicologia positiva, que é o Mihaly Csik Mihaly, aquele que criou aquela teoria do fluxo ou do flow. Vocês têm uma palestra muito interessante dele no TED, na qual ele fala sobre isso. Depois tem o William Damon, que é um pesquisador sobre os projetos da juventude, sobre a vida da juventude. E esses três grandes autores, eles fizeram um livro chamado Trabalho Qualificado. E lá eles perceberam que as pessoas que tinham o trabalho mais bem realizado e que estavam mais realizadas com o próprio trabalho, elas tinham um trabalho envolvente, um trabalho excelente, um trabalho com estipêndios, com remuneração e também um trabalho ético. Então, eles usam aqui envolvente, excelente e ético. E falam de remuneração. Aqui os estipêndios, eu que forcei um pouquinho para achar uma palavra com a letra E. Para que todas as palavras começassem com a letra E. Trabalho envolvente, excelente, ético e com estipêndios. Estipêndios é um trabalho remunerado. É a mesma coisa. Então, eles perceberam que as pessoas que tinham o trabalho mais realizado e que se sentiam felizes com o seu trabalho, então, a pesquisa anterior do Daniel Pink eram as pessoas felizes da empresa. Aqui são as pessoas felizes com o próprio trabalho. Então, é quase a mesma coisa. Tá bem? Então, se você está meio perdido, se você não tem um projeto de vida, é essa prática significativa que é a primeira marca dos grandes experts. Você nunca encontrou, por exemplo, um grande atleta que odiasse o esporte que pratica. Nos slides anteriores dessa aula, eu falei do Paco de Lucia, que era um garoto que começou a tocar violão com sete anos de idade, tocou violão o resto da vida. Mas por quê? Porque ele adorava fazer isso. O projeto de vida dele girava ao redor da música, da música flamenca, do violão, enfim. Todos os experts têm o desenvolvimento da própria habilidade como o coração do seu projeto de vida. Se as pessoas amam o que fazem, vai falar que um Paco de Lucia, um Beethoven, um jogador de futebol desses grandes não gostam do que fazem? Vai falar que eles não fazem bem? Vai falar que eles não ganham dinheiro? Vai falar que eles não são admirados pelas pessoas e que eles ajudam o mundo, seja no plano do prazer, no plano da estética, no plano da diversão? Percebem? Então, essas pessoas costumam ser mais realizadas e elas aprendem com mais facilidade. Ter um projeto de vida ajuda você a ter uma prática mais significativa. Vamos seguindo porque temos mais várias práticas aqui para explicar.